Um relacionamento começando de um namoro de aluguel, isso é coisa de filme! No começo o amor deles era de fachada, mas com o passar do tempo já não conseguiam mais viver um sem o outro. Que fofinho! Boas ideias! Ai, você pode me contar como é a Chizuru? É uma pessoa incrível. Nossa! A culpa foi toda sua, mas ela é tão paciente, leva tudo tão de boa! Eu espero que dê tudo certo pra vocês dois. Se você não tirar o item raro depois de gastar tanto, esse mundo tá perdido! Eu tenho pra mim que a Chizuru não deve sentir nada por mim. Hã? Do que tá falando? Mestre, qualquer um consegue ver que a Chizuru também te ama! Ela tá contigo já faz um ano inteiro, mesmo você sendo um zerruelo. Afinal de contas, essa menina me respeita ou não? Mesmo se arriscando, ela ainda sai com um cliente que só traz problema. Eu acho impossível ela ainda não sentir nada por você. Aposto que agora ela tá deitada na cama dela pensando... Por que eu não sou sincera com ele? Eu sou tão burra! Ou até coisa melhor... Por que eu não sou sincera com ele? Eu sou tão burra! Ai, papai... Não, não, não! O seu amor vai ter volta! Porque euzinha, Mini Aemori, vou te dar apoio até o fim! Vamos dar um jeito de vocês dois saírem no encontro! Tá bom, mestre? Clã, como dizia o meme famoso, tão deixando o Kazuya sonhar. A nova vizinha dele já mandou o papo pro cara sobre a Chizuru, agora estamos na torcida pra esse casal. Se você gostou da nova vizinha, deixe um coração azul nos comentários. Obrigado por assistirem até mais, Clã! pro seu amor, meuAI, O seu amor vai ter!